Sentimento despertado por este desfile, secretário de comunicação Augusto Neto, a nossa brilhosa Polícia Militar, os homens e as mulheres do segundo batalhão, da qual agradecemos imensamente os bons préstimos, os serviços prestados de grande valia à nossa sociedade. Obrigado Polícia Militar. A nossa brilhosa Polícia Militar, agradecemos imensamente. Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar, é mais um pelotão, o Guai e a Força Tática. Demais, os aplausos aí, minha gente. E a funda motorizada, o Águia, também recebendo os aplausos da gente. Olha os homens do Águia aí, olha os homens do Águia aí. É a nossa brilhosa Polícia Militar. A nossa...